O Ovo do Dragão, o item mais saro do Minecraft e que sempre foi de toda a Irmandade. Ficava bem aqui, nesse lugarzinho, aqui na nossa casa comunitária. O que tava tudo bem, até o mente rouba ele. Muitas coisas na Irmandade estão gerando brigas e roubos. Inclusive, eu estou com o Ovo do Dragão agora, porque eu e meu amigo Apu roubamos ele de volta. Vem cá, Senhora Tocha. E como a gente roubou ele de volta, eu não vou simplesmente colocar aqui, porque senão o mente simplesmente vai vir e vai pegar de volta. Eu tenho um plano pra ele, mas primeiro eu preciso ter ele no meu inventário, então vem cá. Ué, cadê? Então, acho que eu perdi ele de novo. Não, deve estar aqui em algum lugar, não é possível. Meu Deus, olha onde veio parar. Eu tenho um plano de como proteger ele de uma forma eficiente e legal. E a real é que eu até podia ser a pessoa mais sem graça e chata do mundo e fazer isso daqui. Pronto, tá protegido. Quem vai pegar? Ninguém. Porém, eu tenho uma ideia bem interessante. Um exército. Mas, não é um exército qualquer. Eu vou fazer o exército mais sanguinário do Minecraft. Mais poderoso e impossível de se derrotar. E o primeiro passo é bem simples. Primeiro de tudo, eu vou reparar todos os meus itens. E agora, eu vou viajar mais de 15 mil blocos em um segundo. Assim. Pronto. Esta é a base do clã do Fossilho Vermelho. Aqui é onde eu e meu amigo Apu vamos ficar numa situação de emergência. Nos últimos dias, eu e ele estamos trabalhando muito nisso. Tanto que, se eu guardar todos os meus itens e fingir que eu morri, eu vou renascer aqui. Após isso, é bem fácil. Após passar por aqui, vamos ter uma armadura completa, poção de força, regeneração, velocidade e invisibilidade, totem da imortalidade e elytra foguete costelinhas. Com a elytra e um totem equipado, é bem simples. A gente vem aqui no meio. Usa o lançador de elytras. E estamos prontos para voar rapidamente numa situação de emergência. De forma, isso é uma das várias coisas que a gente está planejando. E para o exército que eu quero criar, a gente vai precisar de algumas armaduras. Tão boas quanto as minhas. E para tudo isso, a gente vai precisar de um plano de quatro partes. Primeiro passo é vir aqui na magnetita e clicar nela. E aí eu ganho a conquista Um Caminho Sem Volta. Essa bússola sempre vai apontar para a base, ficando assim mais fácil para eu voltar. Pronto. Agora eu só preciso sair voando para procurar o primeiro item. O mod de armadura para o nosso exército. E para mim também. Certo, a cidade ancestral a gente acabou de achar. Agora eu só tenho que ter a sorte de achar o mod mais raro do jogo, que tem 1% de chance de aparecer. E também temos que torcer para o Arden não nascer. Vai ser um grande problema isso. Vai atrasar demais. Nasceu, né? Tão vendo ele ali, ó? Agora fico de boa. Espero eles sumirem e começam a olhar o resto dos baús. De novo, parça? Estamos em outra cidade ancestral. Bem estranha essa, por sinal. Aquela não achei o que a gente queria. Porém, eu peguei três calças de diamantes muito boas. Seis maçãs encantadas. Então assim, pelos itens, não valeu muito a pena. Mas pelas seis maçãs, valeu muito. Olha o espinho, tá tudo bem com você, amigo? Você tá meio que voando, sabe? Se eu quebrar ali, cai? Ah, cai. GG! Não, brincadeira, brincadeira. É só edição. Esse aqui é o molde errado. Ainda vou ter que procurar muito por aí. Se passou uns dias e feliz ano novo. Parei para fazer outras coisas e eu voltei agora finalmente para minha exploração. E... Eu achei uma enxada bem boa. Só queria mostrar porque agora a minha enxada é ela. E outro molde desse. Se não me engano, eu tenho gravado umas três cidades ancestrais. Mas eu já passei por mais de sete. E até agora, nada. Eu achava que esse molde era fácil de achar. Mas aparentemente é um dos mais difíceis. E isso me deu uma grande ideia. E depois de explorar várias cidades ancestrais, finalmente! O molde de ferraria do silêncio. Mano, eu tô há tanto tempo querendo só ele. Simplesmente ele. Que alegria. Ai, que susto! E eu separei tudo que eu peguei bem nesse baú aqui. Ah, o do meu vídeo. Por não mexer as coisas. Eu consegui muitas calças encantadas. E uma muito boa que é esta daqui. O próximo passo é conseguir diamantes para duplicar esse molde. O problema é que para cada molde que eu quiser duplicar, eu preciso de sete diamantes. Se eu quiser fazer dez armaduras, eu vou precisar de setenta vezes quatro. Exatamente duzentos e oitenta diamantes. E eu sei como conseguir isso sem minerar. Primeiro, eu vou ter que pegar mais foguete. E o próximo passo é voar mais ou menos oito mil blocos. A gente vai voltar para a Ilha da Irmandade. E nela vai estar a solução. Certo, estamos na Ilha da Irmandade. E estamos aqui no meu castelo. Deixa eu ver se tem algum diamante aqui para agilizar. Eu tenho vinte e seis diamantes. Junto com os outros cinco, eu já tenho meio pack praticamente. E agora, na realidade, é bem simples. Se a gente voar nessa direção aqui, a gente vai chegar no tuguinho. Não tem tipo aquele tigrinho que rouba? Então, aqui tem o tuguinho, que nós rouba o tuguinho, que funciona assim. A gente coloca um diamante aqui e a máquina vai começar a girar. Se ganhar esse bloco, não ganha nada. Neste, devolve o diamante. Neste, nós ganhamos três. E neste, a gente ganha cinco. Por exemplo, agora, que eu ganhei o que devolve o meu diamante. O problema é que o tuguinho não regulou isso muito bem. Normalmente, esse tipo de coisa funciona assim. O dono ganha tudo e quem está jogando é roubado. Mas eu tenho que pensar o contrário. Então, assim, eu tenho trinta e um diamantes. É muito fácil eu ganhar aqui. Então, o meu plano é eu pegar todos os diamantes até juntar com o idade que eu quero. E o obrigado do tuguinho, né, também. Ó, por exemplo, agora, acabei de ganhar cinco. Então, pronto. Eu tinha trinta e um, já tenho trinta e quatro. E o meu plano agora é passar os próximos minutos aqui só ganhando diamante tranquilinho, sem nenhuma preocupação. E aproveitando o início de 2024, eu lancei uma nova coleção de roupas do canal. Aonde tem várias roupas novas e lindas pra você poder utilizar por tempo limitado. E essa é a nossa nova coleção deste ano. E eu tô muito animado com ela. A primeira é uma camiseta do Rei Mequetrefe. Olha que lindo a arte dessa camiseta. Finalmente, lançamos um cropped também. Um cropped branco, com um Mequetrefezinho aqui, e com um Mequetrefe gigante atrás. Muito lindo. E também tem a versão camiseta também, pra quem quiser. A nossa última estampa de todos os tempos de Utopia, tendo o Duke, o Luiz, o LG de Dark Linken, os pinguins do papai, o Mequetrefe e o Sheldon. O Lajota de Utopia 1, de Utopia 2 e o Lajota normal. E por último, mas não menos importante, por tempo limitado, o Moletom, que é a nossa skin do Minecraft, continua na loja por um tempo extra. Então é a última chance de conseguir ele, hein? E só nesse tempo, eu já farmei dois packs de diamante. Imagina até o final de tudo. Vamos continuar aqui. Oficialmente, muito obrigado, Tuguinho. Eu consegui cinco packs e vinte. É mais do que eu precisava. O que vai dar um pouquinho de trabalho agora, é conseguir os pedregulhos de ardósia. Mas se eu não me engano, aqui na casa comunitária tinha. Boa! Pega aqui o molde. E agora é bem simples, é só ir craftando todos. A gente precisa de quarenta pras armaduras que a gente vai fazer, um pouquinho pra minha armadura, e alguns extras. Guarda os pedregulhos que sobrou. E agora, se eu não me engano, o próximo item eu tenho no meu castelo. E se der tudo certo com ele, a gente pode ir pra próxima parte do plano. Mano, é o único item que eu não tenho. Não, pera. Ah, tem aqui, boa. Eu esqueci que eu tenho um baú só pra metista. Prontinho. Finalmente, a armadura mais bonita de todas. Com o molde mais raro, na cor mais bonita. Ah, adoro essa armadura aqui na hora. Porém, agora vamos ficar gelado. Porque o nosso próximo plano envolve encantamentos de aldeões. Porém, não existe aqui, porque isso aqui é uma loja de aldeão, e ela não tá pronta ainda. Só vem de remendo, e remendo eu já tenho. Como eu pretendo criar um exército de mobs raros e super potentes, eu preciso que eles tenham armaduras. Então, vou fazer armaduras como espinhos, proteção e durabilidade. E o melhor lugar pra conseguir isso é na minha base provisória. Por causa que todos os meus aldeões estão lá. Eu até tô querendo levar eles pra minha base do focinho vermelho, porém é mais de 8 mil blocos. Então, por agora, vamos esperar. Ó, no caminho pra base, eu achei uma farm de raid. Mas sim, ter o ar da vila ia ser bom, né? Ia deixar todas as trocas com os aldeões mais baratas. Eu acho que vale muito a pena. É só torcer pra ali embaixo e não ser aqueles com a bandeira na cabeça. Ó, já tem um aqui. Já tem outro aqui. Boa! Bom, já tô com o Mal Presságio 3. Acho que já é o suficiente. Eu acho que desse outro lado aqui da farm é onde a gente consegue o herói da vila. Tá, nasceu todo mundo ali. Olha, tá todo mundo caindo aqui. Deixa cair, deixa cair. Eu acho que vai iniciar outro nível agora. Ó, nasce todo mundo ali toda hora mesmo. Que da hora! Ih, já tô com o herói da vila 3. Valeu! Não vou nem perder meu tempo, não. Até joguei fora aqueles totem da farm porque gera muito totem aquela farm. Então, simbora já. E agora é só alegria, então. Certo, o próximo passo é pegar algumas esmeraldas. Livros. Porque eu tô com uma pá! Ah, é porque como eu tô com o herói da vila, os aldeões dropam coisas, verdade. E agora eu só preciso juntar os encantamentos. Remenda não precisa, não precisa. Proteção 4. Comprei o que deu, vai ter que esperar ele desbloquear a troca. A parte boa é que eu já tenho 3 armaduras completas com isso. A fiação, se eu não me engano, tem algum sobrando. Deixa eu procurar aqui. Ah, só tinha um. Prontinho. Ah, e agora é só esperar o pessoal dormir pra liberar as trocas de novo. E agora eu vou juntar vários livros até ter pra todos os encantamentos que eu vou utilizar. E pra fazer as armaduras. E essa é a segunda etapa da nossa lista de progressões. Os aldeões. Já aproveitei e consegui alguns durabilidades. A real é que na hora que eu fizer o meu Piglin Brute, não adianta eu perder tempo dando um machado de naderita pra ele. Porque mesmo que a gente drogue pra ele um machado de naderita, ele simplesmente não pega. Acontece que o Piglin Brute, ele por padrão, vem com itens de ouro. E ele não tá disposto a mudar isso não, senhor meu aldeão. Eu nem lembro como, mas por algum motivo nessa Vale Secreta tem muito ouro. O que é muito bom, porque o Piglin Brute, ele só troca de machado de ouro para machado de ouro. E contanto que seja melhor que o anterior. E é aqui que entra essa parte do plano. 10 machados de ouro, com afiação 5 e durabilidade 3. Cada machado usa 9 níveis de experiência. Eu acho que vai ser melhor fazer isso no dente. Isso é só para os machados. Agora a gente vai atrás de mais proteção, durabilidade, e termina as armaduras. Mas antes, eu tenho um planinho interessante. Pronto, 27 níveis. Podemos juntar todos os machados agora. E como o último lugar que eu dormi foi lá na base do clã do Fossego Vermelho, só de entrar nesse portal, eu vou pra lá. E é aqui que entra a grande magia. Calças encantadas. Todas essas calças que eu peguei, já tem encantamentos bons, que vai adiantar muito no processo de criação das armaduras. Além de economizar livros, muitas delas vão economizar muitas coisas pra gente. E era por isso que eu tava salvando elas. E com isso, já temos várias calças prontas. A realidade é que eu não vou ter como fazer neanderita pra tanta armadura em tão pouco tempo. Até porque eu só tenho dois fragmentos, e da última vez vocês sabem o quanto demorou pra minerar. Então, de começo, eu vou fazer apenas quatro armaduras. E de todos os aldeões que eu tenho, este daqui é o único que não tem profissão. E ele vai ser um aldeão muito especial. Eu vou ficar retentando as trocas dele, até mim um único e específico encantamento muito importante. O problema é que... Na minha cabeça, isso ia ser mais rápido. Eu esqueci o trabalho que isso dá. Quase veio o que eu queria. Quase. Meu Deus! Meu Deus! Calma, eu preciso de 10 esmeraldas, tá? Não, peraí, eu posso comprar esse aqui pra travar a troca. Boa. E esse daqui é exatamente o encantamento que eu quero. Maldição do desaparecimento. Eu estou criando um exército extremamente poderoso e letal. E se, por acaso, alguém conseguir derrotar algum deles, tudo irá sumir. Não vai sobrar armadura. Não vai sobrar escudo. E muito menos machado. Então, agora, eu só preciso conseguir esmeraldas pra pegar mais encantamentos desse, do resto, e depois é só alegria. Até porque, agora, já temos aldeões que faz armadura. Então, o que antes era muito ruim de conseguir uma armadura diamante, agora é apenas uma esmeralda. A parte boa é que eu já estou profissional em farmar esmeralda. É bem simples. A gente só tem que quebrar uma árvore inteira, transformar todas as madeiras em graveto, e trocar com os aldeões. E, rapidinho, a gente junta muita esmeralda. Ok, eu acho que eu tenho tudo. Peguei alguns escudos que estavam sobrando do focinho vermelho, os machados. Tenho quase todos os maus do seu mundo do desaparecimento. Falta, literalmente, um. E o aldeão não quer liberar a troca. Como é só um, eu não ligo de pagar 30 esmeraldas. Mas, pelo amor de Deus, trabalha pra poder comprar. Trabalha, trabalha. Foi. Um. Sair em raiva, eu comprei mais. Vocês não têm ideia o quão feliz eu estou agora. Agora, bem simples. Entrando nesse portal aqui, e voando nessa direção, a gente vai pra Vila Irmandade. E nela, a gente vai conseguir todas as armaduras completas com aldeões. É bem engraçado que a minha base provisória é extremamente perto da ilha, mas não dá nem pra ver daqui, ó. Nem carrega. Prontinho. Agora, temos as armaduras, e a gente entra pro próximo passo dessa tarefa. Faz um baú, caixa chucar, todas as armaduras, e agora, a gente vai encantar tudo. Lá no Dende. Na real, pera aí. Antes de ir pro Dende, eu tô passando aqui na Vila Irmandade. Porque bem aqui, tem uma farm de ferro. E digamos que... Eu tenho certeza que vai faltar bigorna. Pronto. Fiz até duas bigordas por precaução. Agora, a gente pode ir pro Dende, pegar XP, e juntar tudo isso daqui. Levando em conta que só as botas pra juntar é oito níveis. Acho que vai demorar um pouco. É. Tudo vai ser oito níveis. Vai demorar um tempinho. Agora, eu preciso farmar. Agora que a gente já tem todas as armaduras encantadas, está na hora do encantamento especial. E como eu não tenho ele, eu conversei com os meus amigos, Dino e Dina. Bom, espero que eles tenham conseguido, né? Vamos ver. E aí, galera. Firme? Firme? Vocês conseguiam a encomenda? Conseguimos. Cadê? Cinquentão. Não, 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 não. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Acabou a fartura. Acabou a fartura. Não está tendo, não. Antes, ó, antes dela te dropar, assina isso aí, então. É o contrato de vale-favor, né? Isso, exato, exato. Você já está acostumado, já, né? Você já conhece. Pra quem não sabe, sempre que o Dino vende alguma coisa pra mim, ele faz ficar devendo um favor em troca. Porém, só por segurança, posso só verificar a mercadoria antes? Pode. Coloca aí no chão, vai. Hum, todos são o de espinho 3 mesmo. Já li aqui, vamos assinar. Lá, J e O. Tá feito. Opa! Deixa eu ver. Tá bom, não mudou nada. Ah, e dessa vez não tem as três regras, né? Então eu quero o Mequetrefe, eu quero a tua casa e o cinquentão no Pix depois. Não, não, por causa que não tá no meu nome mais. Ai, gente, fica bem, viu? Fica bem, viu? Segue pela sombra, viu? E sim, eu conversei com eles pra colocar espinho na armadura. Porque ia ser muito legal se ali nossos piglin brutes fossem muito fortes, quando alguém tentasse sequer derrotar eles, tomasse dano também. Agora as armaduras estão praticamente prontas. Ainda não estão. Falta a parte mais difícil. Eu tenho que vir pra cá. Será que é mais fácil minerar as dederita? Ou ficar indo em bastião tentar pegar? Bom, eu vou testar e atualizo vocês. Agora eu vou atrás da dederita pra poder fazer as armaduras, finalmente. Opa, opa, bastião. Só tive que voar sei lá quantos bilhões de blocos até achar que ninguém tinha explorado ainda, mas vamos ver se tem alguma coisa boa. E parece ser aquele tipo de bastião que é bom. Ih, é esse mesmo. Esse bastião que tem um baú bem aqui no meio, normalmente ele é um dos melhores que tem. Bom, ainda bem que tinha poção, né? E aí, galera, de boa? Deixa eu quebrar esse spawner aqui, aproveitando já. Já que eu caí aqui, né? Tá, os blocos de ouro eu não vou pegar. Vamos ver. Afiação 3. Melhoria eu vou pegar. Tenho uma barra de dederita e um detrito. Pô, não é ruim. Mas levando em conta o tanto que tive que voar, não vale a pena não. Acho que vai valer muito mais a pena eu começar a minerar aqui e torcer pra achar dederita. Até porque, querendo ou não, agora eu já tenho uma barra e quase a segunda. É meia armadura já. Enfim, bora trabalhar. Uh, rapidinho assim? Boa. Meu Deus. Acabou minha poção. Ainda bem que eu tinha totem, né? Bom, mas deu tudo certo. Acho que esse corredor não me quer mais. Vamos pro outro lado mesmo. 16. Com isso, a gente já tem uma armadura completa. Faltam três. Mas diferente da outra vez que nós fomos minerar dederita, dessa vez a gente tá com muita sorte. Eu quase não gastei minha picareta e já conseguimos muitas dederitas. Da outra vez eu tava minerando quase uma picareta inteira pra achar um fragmento. Prontinho. Passou um tempo bem legal. As dederitas já estão esquentando. Já prometi também pra dar um grau na minha armadura, nas minhas ferramentas. E eu acho que a gente vai ter o suficiente. Vamos ver? E ó, vai sobrar fragmento de dederita. Não deu certo de guardar as coisas. Ó, temos 16 barras de dederita, 16 moldes de melhoria e 16 moldes de ferraria. Eu até separei a metista pra isso, mas como é o clã do focinho vermelho, vamos fazer na cor. Vamos ver como que ficou? Caraca, se liga! Então, etapa das armaduras concluída. Agora, na realidade, entra a parte mais fácil. Os pignins brutes. Mas pra isso, eu vou precisar ir lá pra base do clã do focinho vermelho. Ó, eu comecei a fazer um caminho de trilho aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Espero que sim, né? E o meu plano com ele é interligar até um bastião que eu achei. Carma, Eza, dá licença. Aí o meu plano... Eu acabei de me tocar que eu não trouxe carrinho, mas enfim. O meu plano vai ser tentar prender os pignins brutes no carrinho. E daí a gente vai deixar eles paradinho lá, seguro, aonde ninguém vai mexer com eles. E a parte boa é que eles estando dentro do carrinho continua fácil de colocar armadura neles. O que é melhor ainda. Só que... Acabou os trilhos. Eu vou pegar mais trilho de carrinho. Tá bom. Agora a questão é... Vai funcionar? Eu tô no bastião aqui e eu vi que tinha piquelinho brutes aqui antes. Tarde. Ai, calma aí. Eu perdi o trilho. Eu me perdi. Calma aí, gente. Calma aí. Opa. Pode vir, pode vir. Prendeu. Meu Deus, eu quase fui de arrasta, mas prendi o primeiro. Tá, isso é mais difícil do que eu imaginava. Mas agora é simples, ó. Só tenho que conseguir empurrar ele uma vez. Foi. Agora tem que torcer também para que não dê nada errado nesse percurso. Por quê? Meu Deus. Come de novo. Tudo bem, porque é só o primeiro. Vai ter mais. Foi, boa. Nossa, que eu não tenha ligado mais nenhum trilho errado, pelo amor de Deus, gente. Até agora tudo certo. Não sei lá o porquê, tinha uma parte quebrada aqui, mas já resolvemos também. E aqui é a parte que nós temos que rezar para dar certo. Deu bom? É, deu mais ou menos certo. O importante é fazer isso agora com os outros. Pronto, eu acho que deu tudo certo. Finalmente, a gente vai poder ver o nosso exército. O que eu vou tentar fazer é colocar toda a armadura aqui e ver se equipar nele. Meu Deus. Calma. Ah, quem pegou fez isso daqui. Pegou, pegou. Vocês viram? Agora falta só o escudo. Mano, temos aqui o Piglin Brute do clã do focinho vermelho. Eu não vou ficar apanhando para ele para testar, porque simplesmente vai quebrar a minha armadura e o machado dele. Porém, eu vou equipar os quatro assim depois. Deixa eu até guardar isso que é muito importante. e a gente vai fazer o melhor cofre armadilha de toda a irmandade. Mas, no próximo vídeo. Se inscrevam.